Já estou me acostumando a viver sem você Já tem 15 dias e estou sem beber Já tem duas noites e durmo sem chorar Essa é a grande verdade, pura, nua e crua Não estou procurando mais notícia sua Estou me adaptando sem o teu olhar Quando você foi embora eu chorei demais Você me deixou, levou minha paz Eu até fiquei com pena de mim Agora semana passada conheci alguém E essa pessoa me ensinou também Que não existe mal, que não tem a fim Olha amor, quando você foi embora Eu fiquei olhando para o horizonte Esperando você voltar e você não voltou Olha amor, vai ser difícil ficar sem seus beijos Mas enfim, a vida continua Quando você foi embora eu chorei demais Você me deixou, levou minha paz Eu até fiquei com pena de mim Agora semana passada conheci alguém E essa pessoa me ensinou também Que não existe mal, que não tem a fim E essa pessoa me ensinou também E essa pessoa me ensinou também E essa pessoa me ensinou também Obrigado.